Bethesda lançará jogos exclusivos para Xbox, Yasuke recebe as suas primeiras imagens, novidades em Alien Fireteam e Mario Day. Oi, eu sou a Mari e esse daqui é o Dayfix. A dona Netflix não para, né, minha gente? A novidade é que eles lançaram as primeiras imagens e algumas informações adicionais sobre Yasuke, o anime que vai contar a história do lendário samurai africano que serviu no Japão durante o período Sengoku. O anime contará a história fictícia de um personagem real, que é Yasuke. O enredo se passará em um Japão fictício e mostrará o personagem que dá nome à série visitando o violento passado samurai a fim de proteger uma garota de forças malignas. Na vida real, Yasuke foi um africano que chegou no Japão em 1579 sob o serviço de um missionário italiano. Mas que conquistou o interesse do Daimyo devido à cor da pele que o Lord Feudal considerava exótico. Yasuke, então, se tornou um samurai e serviu como tal até a morte do magnata em uma batalha contra o exército em 1582. A série terá um total de seis episódios e estreia no dia 29 de abril de 2021 na Netflix. Na semana passada, a gente falou bastante sobre Alien Fireteam aqui no Daily Fix. E a novidade é que seis novos tipos de xenomofo estão chegando para o jogo. E o IGN Brasil traz com exclusividade informações sobre essas criaturinhas fofas. Editor, joga aí na tela. Digam oi para o Runner. Eles são grupos de caçadores que preferem atacar em turma e possuem muita velocidade na utilização de garras para abrir a presa. Eles também usam um ataque giratório específico para afastar os inimigos. Já esse aqui é o Speater. Eles preferem manter a distância entre eles mesmo e a presa. Embora tenham garras e dentes perigosos, eles atacam, na maioria das vezes, cuspindo ácido. Bonitinhos, mas ordinários. Os Busters são bem perigosos. Quando mortos, os corpos deles explodem e se tornam uma grande piscina de ácido. Não queiram estar por perto quando isso acontecer. Os drones são caçadores oportunistas. Eles se movem silenciosamente e dentro de dutos de ar e saem apenas para caçar suas vítimas e logo desaparecem. Ou seja, mata esse bicho logo antes que ele desapareça. Os Praetorians estão entre os mais difíceis de matar, porque eles têm apenas uma armadura à prova de balas na cabeça, usada também para dar umas investidas. Aí realmente fica difícil para a gente, né? Por último, os Prowlers preferem avançar em direção à presa de perto, derrubando-os no chão para machucá-los com garras ou mordendo. E aí, o que vocês acharam? Ah, dá até vontade de levar para casa, né? Você sabia que dia 10 de março é comemorado o Dia do Mario? Que Mario? Aquele que é nosso encanador favorito. E a Nintendo preparou algumas surpresas para esse dia. Vamos dar uma olhada. O Mario Day foi criado pelos fãs por conta da abreviação da data. Mas a Nintendo, que não é boba nem nada, adotou oficialmente a comemoração e sempre traz uma promoção para celebrarmos juntos essa data. Teremos uma promoção com desconto de até 35%, que se aplica aos seguintes jogos. Super Mario Maker 2, Super Mario Party, Mario Tennis Ace e Luigi's Mansion 3. Além disso, Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 também terá um descontinho. Os jogos do Mario Day para a Nintendo Switch permanecem em oferta até o dia 13 de março. Então aproveitem. Depois de muitas conversas e negociações, a Microsoft finalmente comprou a Bethesda. E com isso, tem muita novidade vindo por aí, viu? De jogos exclusivos a títulos que estão chegando para o Game Pass. Então se liga aqui que eu vou te contar tudo. A notícia foi anunciada pelo chefe da divisão, Phil Spencer. Na publicação, ele dá boas-vindas à Bethesda e completa dizendo que agora eles possuem oito novos talentosos estúdios. A Microsoft já prometeu que mais jogos da Bethesda vão integrar o Xbox Game Pass ainda essa semana. A gente não sabe exatamente quais títulos, mas a lista de jogos é bem extensa, né? Me responde aí nos comentários. Qual jogo você já gostaria que entrasse no Game Pass essa semana? Além disso, Spencer confirmou que alguns dos futuros títulos da Bethesda serão lançamentos exclusivos para PC e Xbox. Agora o negócio ficou sério, hein? E aproveitando o hype de Microsoft, o diretor de gerenciamento de programas da Xbox deixou bem claro que jogos de Xbox ainda não anunciados serão lançados em 2021. Ou seja, tem coisa não divulgada vindo por aí. Apesar de não ter menção a jogos do Xbox Game Studio, a resposta levantou especulações de que poderia sim estar se falando sobre títulos das empresas que pertencem à Microsoft. Ou mesmo se seriam games de estúdios adquiridos recentemente, como a Bethesda, por exemplo. Conta pra mim seu palpite, o que será que a Microsoft está planejando ainda pra esse ano? É hora de dar tchau. Não esquece do seu like muito gostosinho e de acompanhar o Eugênio Brasil em todas as redes sociais. Um beijão e até amanhã.